E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Olha isso, olha o que eu montei aqui galera, consegui montar galera, consegui montar, não finalizei, montei só Olha isso galera, nossa banheira de ácido aqui né cara, isso daqui vai servir pra quê galera, você pegar aquelas caixas que de repente vai estar infectado, você vai trazer e vai jogar pra cá, entendeu Eu vou ver se eu trago um videozinho mostrando como funciona realmente o bunker, tem uma animaçãozinha aí, beleza, olha isso cara, que top demais Olha essa paradinha aí, já tá montada já, ó, falta muita coisa mesmo pra finalizar, muita coisa mesmo, vamos ver aqui ó, o que acontece aqui Olha nossas paradas aqui ó, nossa bancada de armeiro aqui, também tá faltando muita coisa, tá faltando aqui, na verdade tá faltando a chave inglesa e a placa de alumínio E a nossa moto galera, tá faltando pouca coisa, tá faltando somente o motor, o tanque na verdade e o motor galera, o motor tá faltando muito pouco Então galera, a próxima parada que eu vou montar aqui junto com vocês, deixa eu colocar aqui ó, vai ser isso aqui galera, vai ser o tanque Vai ser o tanque junto com vocês, valeu? É o próximo a ser montado, que já montamos a nossa bacia aqui né Olha isso, banho de ácido, vamos barulhar geral, galera, eu gostaria de pedir antes de eu começar a gameplay aqui, em busca de bauxita, em busca de armas Eu quero pedir muito like de vocês galera, like mesmo, já chega dando like, beleza? Porque o like ajuda muito o vídeo a subir e eu sei que vocês estão fechadão comigo, muito obrigado de coração, valeu? Deixa o like, se inscreve no canal aí, vamos partir aqui em busca de bauxita, em busca de armas aqui na pedreira nível 3 Eu conto muito com o apoio de vocês, valeu? Então vamos que vamos que vai ser insanidade aqui galera Gostaria também de pedir pra vocês se inscreverem no canal aí do meu camarada, ó esse sinistro, vai tá aí na descrição do vídeo aí o link do canal dele, valeu? Dá a força, dá um pulinho lá, valeu? Conto com o apoio de geral mesmo, vamos que vamos que agora aqui tem que ter concentração legal Olha meu, o que que eu tô trazendo aí ó, tô bem equipado de roupa, tô com o facão daquelas parada, daquelas quatro ali Porque rapidinho vai acabar galera, rapidinho vai acabar, eu vou até botar logo ela de cara aqui, entendeu? Porque aquele zumbi verdinho ali, tão sinistro né, os bichinhos tá inteligente pra caraca Então nós vamos terminar logo essas armas aqui, porque tá na Pindaíba né, cara, que eu invado o bunker Então quando eu vejo que arma tá acabando, eu não fico dando supa pro azar não galera, vamos devagarinho aqui ó Vamos rodando pelo cantinho aqui, tomara que o big não venha, pega a fruta aqui, beleza, show Vamos lá, vamos rodando, vamos pegar só fruta, depois eu pego as outras paradas ó Já veio aqui um verdinho pra cá ó, ó, vou pra conseguir sair, beleza Caraca, eu consegui sair galera, do cuspe dele ali, beleza, show E agora eles estão parados ali, será? Vamos por aqui, vamos pelo cantinho mesmo, devagarinho, humildinho É galera, devagarinho, humildinho, que ele vem pra cima da gente, ele vem pra cima da gente Valeu, só vim aqui, correndo, vamos ver se mudou alguma coisa, de repente né Tem atualização, ficou meio doida aí né cara, atualização ficou doida ao mesmo tempo top tá Não tô criticando a atualização não, curti demais, top demais Cadê? Cadê o zumbi verdinho aí galera, será que eles estão ficando parados agora? Ah, estão ficando parados nada galera, estão ficando parados nada ó Opa, uma, mais uma, duas, já tá com fome? Que isso, já tá com fome criança? Vamos comer aqui, dá as costas aqui, é o bicho né cara É impressionante, putz grilo, é só dá as costas que vem zumbi cara, só dá as costas que vem zumbi Beleza, pegamos aqui, vamos comer essa carne aqui dele aqui, vamos comer a cenoura aqui pra ficar 100%, beleza O que que tem? Opa, eu quero esse pano aqui galera, eu preciso desse pano pra poder fazer nossas armaduras aí, nossos agasalhos Ih rapaz, caraca, dei mole aqui galera, beleza, show Arranca ele aí no meio aí, hehehe, tá vindo aqui com o cutelozinho aqui cara, vai arrumar nada Ih rapaz, ih já veio o gordão, já veio o gordão, beleza, show Aí já quebrou aqui ó galera, quebrou, quebrou o que eu vou fazer aqui, vamos pegar logo esse, esse caraca Às vezes ele não vai galera, às vezes ele não vai, beleza, show Deixa aqui no automático aqui, enquanto eu come aqui a parada aqui Vamos lá, vamos lá, tapeca ele, parte as pernas dele no meio, hehehe, moleque Come a fruta aí, beleza, show, vamos comer aqui galera, vamos comer aqui que a gente ficou meio, meio embaçado aqui galera Vamos pegar, opa, caixotinho moleque Agora sim, sentir firmeza, olha isso, top galera, top mesmo, vamos lá Vamos correndo aqui, vamos ver nosso uniforme, vamos ver nosso uniforme, tomo bem pra caraca na fita galera Se liga nessa estratégia galera, qualquer um consegue invadir essa área aqui cara É só botar um agasalhozinho legal e fazer esse esquema que eu tô fazendo aqui Vai de boa aqui, já veio logo, logo dois de uma vez né cara, porra, beleza, destraga os dois aí Eu pensei que tinha pego, hehehe, beleza, show, corda, parada ali, depois eu pego e jogo fora galera Porque eu não for querer ali, eu jogo fora, vamos comer essa carne aqui, vamos 76 né galera, a gente não pode dar mole ó Que porra é essa? Ah galera, não acredito cara, o cara me matou malandro, que que é isso cara? Tá vendo aí com a porcaria que ele veio rapaz? Brincadeira não, vamos colocar reviver aqui cara, vamos colocar reviver aqui que eu vou voltar naquela porcaria lá cara Porra, pena que o corpo não fica lá, perdi as armas todinha, perdi as paradas todinha que tinha ali cara, impressionante isso Ah galera, ah galera, brincadeira não hein Vamos lá galera, já me equipei aqui, vamos lá, pra vocês verem a arma que eu tô levando aí ó Tô levando essas armas aqui, beleza? Galera, é o seguinte, por isso que as vezes o modo primeira pessoa ajuda, porque eu ia ver quem era que tava me dando tiro ali O cara me deu dois tiros e me matou cara, com aquela arma maldita lá cara, impressionante Pô cara, vou voltar lá, vou voltar lá, vamos ver Tomara que ele apareça ele de novo aí, se aparecer ele de novo aí, porra, vou ficar bolado Não dá pra enfrentar ele cara, não dá, a verdade é essa Não dá mesmo, vai a nossa comida toda ali, não dá tempo que você não vê cara Cara, acho que pelo menos eu não vi de onde ele tava ali Vou tentar parar a gravação aqui depois, dar um pause pra ver Impressionante isso galera, impressionante Porra, fico bolado cara, bolado Tava bonito ali na fita ali a gente, tava maneiro Podia tá nosso corpo lá cara, podia ter um tempo a gente recuperar nossas paradas ali na floresta ali Beleza, mas vamos lá, vamos com tudo aqui Vamos na disciplina, no sapatinho, no miudinho Entendeu? Por isso que é bom tá aqui na beirada aqui galera Porque se vier alguma coisa diferente na beirada aqui ó Você consegue correr, se não for aquele tipo de... De pilantragem ali ó, ó Já pegou a gente, beleza, show Já era Rapaz Já era moleque Que isso, quebra as pernas dele ali, beleza Vamos lá, pegar um reloginho aí Pegar um couro, uma corda Vamos lá, vamos passar Quem sabe né galera Quem sabe aí vem... Vem alguma coisa aí pra gente aí Beleza Puts, eles querem porrada galera, eles querem na porrada mesmo Hihihi, moleque Vamos comer essa fruta aqui rapidão Beleza, vamos comer um pratinho de cenoura aqui Que é corda Não sei se corda ajudaria a gente aqui não galera Corda Eu ainda não tô utilizando corda pra fazer nenhum tipo de arma lá Nada lá Entendeu? Acredito, se eu não me engano a flecha tem corda hein galera A flecha tem corda Pode ser importante Pode ser importante ó Ó, 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 ó Toma Vamos ver, vamos ver Ele não cuspiu não galera, não cuspiu Tá maneiro Cadê as frutas que ficam aqui galera? Cadê as frutas que ficam aqui? Vamos lá, vamos desistir não galera, vamos desistir não A gente morre aqui Depois a gente faz aquelas armas que nós perdemos lá galera Depois a gente faz aquelas armas que nós perdemos lá Beleza Vê o esquema galera, ó Dei mole agora Tem que dar É porque se eu tô com essa arma aqui Vê um cartãozinho top Aí Globo sinistro rapaz Hihihi Top Pega o couro dele aí Vamos comer uma paradinha aqui Vamos comer a carne dele aí Beleza, show É porque a pá galera A pá ela é lenta Na verdade, então A estratégia De você Conseguir sair daqui galera É essa parada aí que eu te falei Quando ele cuspir Você vai pra frente dele e pra trás Valeu? Ó Pega aí a paradinha do Do lobo mal Vamos lá Vamos comer as paradas aqui rapidão Tem que ser rápido cara Porra Às vezes tu clica Porra não vai né cara Tu fica bolado né Mas vamos lá Vamos lá Quero limpar essa parada todinha aqui com vocês Pra pegar as caixas Valeu galera? Vamos pegar as caixinhas aí Vamos ver se vem arma pra gente Aí ó Ó Ó galera Como que sai Ih rapaz Cuspiu Cuspiu Beleza Show Vamos pro porradeiro Vamos pro porradeiro Eles estão partindo mais pra mão hein galera Reparou? Estão partindo mais pra mão aqui com a gente aqui Esse aqui não tem nada Beleza? Vamos lá Tirou um pouquinho a vida da gente Vamos que vamos galera Vamos que vamos Que aqui a gente É carne de pescoço Entendeu? Vamos dar a volta de novo E depois que a gente der a volta de novo galera A gente começa a ir Tomara que não tenha mais verdinho A gente começa a invadir pro meio Entendeu? Porque já veio todos os verdinhos ali Aquele ali não é verdinho Beleza? Vamos deixar passar aqui Vamos de boa Galera Deixa o like de vocês aí Compartilha o vídeo com amigos de vocês Entendeu? Tubarão trazendo mais estratégia top aí pra vocês Aí ó Vem ele ali ó Vem ele ali ó Ó Ó acertou a gente Não tem jeito Agora já era Já fedorou a gente Bonito Entendeu? Se nem existe essa palavra aí no dicionário Fedorou Porque não pega essa desgraça aí Fica Beleza show Toma 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 Hehehe Leve Veio outro aqui galera Veio outro aqui ó Boa Mas querem só Partir pra agressão hein Malandro Eles estão sinistros hein Vamos comer essa fruta aqui galera Vamos comer essa fruta aqui Beleza show Beleza galera Tô pensando em trazer uma parada aí Top aí pra vocês aí Entendeu? Pra quem tá começando no jogo Quem já é experiente não tem jeito né galera Vamos lá Vamos dar a volta aqui Depois a gente Parte pra meiuca Lá pra pegar aqueles grandão lá hein galera Vamos lá acredito que já pegamos todos os verdinhos que tem aqui Eles estão mais apelões Não tem jeito Vamos lá Vamos começar aqui ó Vai começar a partir aqui pra meiuca aqui ó Ó já tem um aqui de costa aqui ó Já vamos dar uma Ah não esqueci galera Tô fedendo Esqueci Beleza Não tem jeito Agora não dá mais pra gente surpreender eles não Beleza Vamos pegar aqui a parada do lobo Show Vamos ver o que tem aqui pra gente Tem isso aí galera Quero isso aí Agora não tem como né Agora não tem como Acho que diminuiu até os gordões que tem aqui hein galera Acho que foi isso mesmo Diminuiu Beleza Tem uma parada ali Repara não que o pessoal tá gritando ali no fundo ali galera Vamos lá Vamos abrir aqui Tem outro baúzinho ali em cima hein galera Tem outro baúzinho ali Vamos lá hein Cachorro latino Repara não hein galera Repara não que Já viu hein Já viu Ó já veio outra aqui ó Beleza Vamos sapecar geral aí Top Vamos lá Vamos lá Abriu outro baúzinho aqui Pô tem que vir arma de fogo Que vir arma de fogo aí pra gente ficar top hein Na parada Vê o cupomzinho aí pra gente Deixa eu ver uma parada aqui galera Deixa eu ver uma parada aqui Vamos comer essa latinha aqui Vamos usar essa latinha aqui Vou abrir aqui a parada aqui Não vou pegar tudo Vou jogar a lata pra cá Essa parada aqui Beleza Vamos jogar uma Vou beber uma água aqui Beleza Vou jogar essa parada pra cá E vamos que vamos galera Vamos que vamos Porque aqui a gente tá carne de pescoço Esse aqui Tá um sinistro aqui ó Nossa parada tá sinistra ainda Vamos pegar logo esse otário aqui ó Tá vindo um grandão lá ó Então já vamos pegar logo tudo ali Vamos pegar o grandão também Beleza Show Enquanto ele Opa Meteu o pé Agora a gente pega ele de boa Rapaz Ih dei mole Ah mas consegui sair Na hora que eu fui falar Perdi um pouquinho da Da tensão aí E Quase que eu dou mole aqui pra ele Opa Show de bola Show de bola Agora vamos comer essa lata aqui ó Vamos comer essa lata Vamos jogar fora Beleza Beleza Ah pá tem que comer uma cenoura aqui hein Cara tem que pegar essas frutas aqui Que Fruta é importante Galera tá quente pra caraca Eu moro no Rio de Janeiro Meu Deus do céu tá muito quente Galera Muito quente mesmo Vamos lá O vídeo é um pouquinho grande aí Mas a gente vai que Que aqui a gente é insanidade Galera Aqui a gente é insanidade Vou tirar a corda Vou tirar essa semente aqui Beleza Vamos lá A vida fica travada na parada ali Vamos pegar esse otário aqui ó Show Mais três nele A gente já detona ele Beleza Tem alguma coisa pra gente Corda não quero Corda não quero Acabei de jogar a corda fora agora Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Ô garoto Vamos que vamos Que aqui A gente é carne de pescoço né galera Se eu não me engano Falta mais um baúzinho aqui Tem mais um baúzinho aqui Pra gente pegar aqui E vamos ver se a gente consegue Uma paradinha top aí Vamos lá Estamos rodando tudo aqui Cadê cara Cadê o desenvolvido aqui galera Acho que tá Tem um grandão aqui ó Tem um grandão aqui Não dá pra gente Vamos lá Vamos partir pra dentro aqui ó Beleza Esse daqui gosta de pular Esse daqui gosta Opa Opa Cadê Mete aqui galera Mete aqui Boa Agora toma o rachacuca aí Malandro O rachacuca arranca Muita vida dele Muita vida mesmo Vamos comer uma paradinha aqui Beleza Show Sai Vamos ver se a gente ficou Não ficou 100% não Agora tá 100% 99 é a mesma coisa que 100% Aqui um baúzinho aqui ó Ah Falei Ih rapaz Que isso Quase que surpreende a gente Beleza Fui de ralo O lobo Beleza Agora zumbinho inchado aqui Vamos a pecar ele aqui Show de bola Ah Dei mole aqui Mas tá maneiro Tá maneiro Vamos comer aqui A cenoura aqui Comi a cenoura toda Cara Comi a cenoura toda E não deu bom Galera Último baúzinho aí Vou abrir o último junto com vocês Vou encerrar aqui hein galera Vou encerrar aqui Vamos comer essa parada aqui Tem água Vamos beber Tem fio Beleza Show de bola Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui E aí E aí E aí Obrigado.